Música Bom, hoje estamos no novo jogo e aparentemente ele é um novo Tower Defense de animes e ele parece ser brasileiro Eu não sei se é mesmo brasileiro, mas bom, é porque ele tem, sei lá mano, tudo em português aqui, tá ligado? Se não for brasileiro parece muito e eu fiquei um tempo a ficar e eu já consegui pegar diamantes Então bom, eu não sei se esse diamante que eu tenho aqui, eu tenho 20k de diamantes Eu não sei se eles servem pra muita coisa, mas é hora de testar né, vamos ver Calma aí, vem aqui, roletar, é quanto? Roletei sem querer? Ó, veio a Manezco, mas eu roletei sem querer, não queria ter roletado não, tá, só vou deixar bem claro Ah, tá bom, eu posso dar 3 rolling? Ah, eu posso dar 3 rolling Esse bagulho de selecionar, qual é desse negócio de selecionar mano? Eu posso selecionar o personagem que vem? Ah, mas eu não vou ter nível pra usar né, deixa eu ver É isso mesmo, precisa de nível 10 pra roletar Bom, não vou ter nível pra usar, então não adianta nada Quem será que é o mais raro daqui? Tipo, ah, é o Rengoku Ah, eu peguei o Tanjiro também, o Tanjiro é bem raro O mais raro, ó, peguei o Tanjiro Mano, eu acho Como será que funciona isso aqui? Tipo, eu queria tentar pegar o Rengoku, mas dá bem a real Mas acho que eu vou tentar comprar alguma outra coisa, deixa eu ver Deve ter mais algo pra comprar por aqui Vamos dar uma olhada Tá, onde é que eu vejo meus personagens aqui? Não, aqui é pra roletar Cara, como é que faz? É aqui? Ah, é aqui, beleza Tanjiro mais 10 de ataque Ué, ah, posso equipar 3 dele Entendi Será que tem como fazer fusão? Não sei, acho que não Bom, por enquanto eu tenho 3 Tanjiro né, são bons até Cada um dá 10 de ataque, eu tô com 31 de ataque E eu acho que ali tem um bagulho de armas E eu posso ir lá comprar alguma delas pra mim ter mais dano, se eu não me engano Vamos ver Tá, tudo nível 1 Nível 1 Ah, tá, tudo eu posso comprar então Depende do valor dela, deixa eu ver Tá, essa aqui dá 96 de ataque Essa aqui dá... Ó, espada de marro Dá 76 Mano, mas essa aqui é 15 mil né Putz, de novo E essa aqui é quanto? 45 Poxa, será que muda muita coisa de... Ah, essa aqui é mais rápida também né Tipo, essa aqui é boa, só que essa aqui é mais rápida Mano, eu vou nessa aqui só porque eu gostei mais dela Pronto, equipa Gera Pronto, agora eu tô com 113 de dano Beleza, eu tô com dano bem alto até mano O que é isso? Ah, tá, é área de batalha então Vamos nessa Pronto Nossa, entrou um monte de pessoa comigo Como será que eu vou fazer nesse jogo, mano? Caraca, entrou 6 pessoas comigo aqui, véi E os caras do level 28, 50, 232, 155, 611 Meu Deus Cara, o cara tem a espada mais foda do jogo, véi Como que eu vou jogar com um homem desses? Ele vai fazer tudo e não vou fazer nada, mano Literalmente, ele vai fazer tudo e não vou fazer nada Ué, vai ser fácil assim então? O pá de nível, será? Tá, isso aqui é pra ser um tower defense, né? Ah, é um tower defense, só que você é a própria tropa Tá ligado? É, literalmente, você é a própria tropa É um tower defense, mas quem é a tropa é você Os bichos saem daqui então, né? Deixa eu ver Bom, eu dou 6, 100 de dano e o bicho tem 10 de vida Então... Caraca, é um tower defense, mas você é a própria tropa Que legal, mano Ah, eu levo tudo aqui em um tapa, pra mim é bem tranquilo Tipo, é, eu tenho que farmar pelo que parece Tipo, eu tenho que ficar aqui dando dano pra poder farmar Cara, eles tem muita pouca... Pouco, tipo... Literalmente, muito pouco dano Muita pouca vida, falar a verdade É, ele tem muita pouquinha vida, velho Fica fortão e nem vira bombado Cara, nossa, tá muito fácil pra mim isso aqui Será que era pra ser tão fácil assim? Poxa, mais um de ataque, mais um de ataque, mais um de ataque Ganha um monte Ah, eu tava ganhando um monte de ataque Como assim? Tá, eles tem 60 de vida agora Eu não sei quantas waves tem, mas é bem fácil por enquanto, velho Tipo, hiper mega super fácil Mas eu não sei... Ah, eu ganhei um level Eu tô level 2, verdade Eu ganhei XP também Caraca, mas como que esses caras tão level 600, velho? Que bicho esses caras tem, mano? Como que faz pra tá level 600, pelo amor de Deus? Tipo, uau, é muita coisa Esse jogo é novo O cara tá level 600, é muita coisa, mano É tipo, muita, muita coisa mesmo, mano Eu não sei qual dos dois é minha espada Tipo, se é o de baixo que é azul Ou de cima que é vermelho Eu acho que é o de baixo que é azul Ah, não, é o de baixo... É de cima que é vermelho O de baixo é meu nível Eu tô nível 5 já Ó, louco Na primeira fase que eu fui, já peguei nível 5 GG pra caramba Bem GG, mano Primeira fase nível 5 Eu nem precisava ter gente me ajudando aqui Eu conseguiria fazer solo Só parar pra ver Eu sou bem forte pra esse bagulho aqui, velho Nossa, se for 10 wave o bagulho vai ser muito fácil Mesmo assim, velho Eles tem 100 de vida É um tapa derrota cada Cara, é muito easy Se você tá sobrando, tem gente derrotando também Mas tipo, um tapa derrota cada Então mal sobra Literalmente mal sobra É, tá level 6 Ó Ah, essa onda bônus me dá mais poder Entendi Então, de forma que eu vou clicando Eu vou ganhando mais poder ainda Irado Opa, agora eles tem mais vida Entendi Ah, só que se eu não derrotar eu não É, ah, isso Se eu não derrotar eu não ganho Ah, se eu não derrotar eu não ganho Eu não ganho XP Tem que derrotar pra ganhar XP É, e eles tão derrotando tudo Então eu não vou ganhar XP nenhum, né Nossa Ah, tá Não, ganhei sim Ganhei pela onda É, agora eu não derroto mais não Em um tapa É, nem feio no que eu derroto em um tapa agora Agora é com os caras aqui Que eles devem ter tipo um dano muito absurdo Tem nem como eu saber Ah, nossa Tem nem como eu saber Quanto de dano eles tem, véi Ah, tem sim 2.912 o cara tem Nossa Cara, 2.912 é muito É muita coisa mesmo 2.912, véi Ele leva qualquer coisinha daqui Em um tapa e resta ainda Se tivesse como dar um tapa e levar 10 Ele daria um tapa e levar 10, mano Que ainda não daria o dano dele Ele poderia dar um tapa e levar tipo uns 20, quase Não, ele poderia literalmente dar um tapa e levar uns 20 Real Ah, achei legal esse Tower Defense Bem diferente Tipo, você é a própria unidade Você não... Eu pensei que eu ia usar os Tanjiro como alguma coisa Mas na verdade o Tanjiro só é pet Tipo, pra fazer eu ter mais dano Tipo, ele não é nada demais Quantas waves será que tem isso aqui, pelo amor de Deus? Será que é infinito isso aqui? Deve ser, né? Ah, não, infinito não é não Porque não faz sentido ser infinito Pô, se fosse infinito A pessoa poderia ficar upando sem parar Ou será que é até perder? Bom, não sei É Bom, eu quero dar uma andadinha pelo mapa Pra mim ver o mapa Deixa eu deixar eles aqui farmando Calma aí Já volto, galera Deixa eu ver Hum... Será que vem bicho do outro lugar? Não É que tem uma casinha aqui Eu pensei que poderia vir bicho daqui Mas não vem, não Deixa eu ver Ali é onde eu tenho que defender Tipo, aqui atrás Eles não podem chegar até aqui Porque senão eu perco, provavelmente Aqui é a onda mais alta Caraca, onda mil e pouco Pera aí, então é infinito? Tipo... Vai até... Vai infinito as ondas É até cansar? Será? Não é possível isso não, véi Deixa eu perguntar pra eles Mano, quando será que vai, véi? Tipo, dá pra mim ir até pegar level 10 É inf... Ah... É até perder? Caraca O quê? Nossa, mano Que isso? Então todos os bagulhos são inf... Que absurdo, véi É até nós perder Caraca, que bizarro Se a gente for ficar jogando aqui A gente vai até o 100 Na moral Ah, ainda bem que tem a opção de sair, tá ligado? Eu posso sair só Eu posso tentar pegar... Tipo, level 10 Roletar mais Tá ligado? Eu já tô com alguns dinheirinhos ali também Mas eu posso tentar pegar level 10 E já era Cara, o cara quer ir pro 100, véi Ele tá maluco Ele tá louco Ele tá louco Ele simplesmente tá louco Tem como comprar um double... Não, só tem como comprar um double damage E aí não compensa Não faria isso Tipo, dá mais dano Legal, mas não é tanto importante assim Pra mim dar mais dano Eu queria ter mais XP Que aí eu paria mais rápido Tipo, eu chegaria no level bem mais rápido Bom, eu acho que é impossível A gente não chegar pelo menos na wave 100 Os caras que devem quebrar wave Igual esse maluquinho aqui Que tá aqui, véi Ele deve ter muito de dano Muito E ter muito tempo Sobrando Na moral Porque olha só Esse cara aqui chegou na onda 1120 O cara tem que tá muito desocupado, véi Pra gastar todo esse tempo Pra chegar na onda 1120 Ele tem que tá muito determinado Nesse primeiro do rank Muito, muito Porque, velho Demora cada wave, tá ligado Elas demoram um pouco de tempo Então, bom A gente tem esse tempo todo aqui 6 minutos E tá, tipo Na wave 20 Em 6 minutos, mano Poxa 6 minutos wave 20 É muita coisa Só pra pensar que o cara Chegou na wave 1000 Você vai fazer a conta Cara É muito tempo Jogando isso Muito Muito, muito, muito Muito tempo mesmo Ah, o cara falou Que tem como bugar E eu ir em fase level 110 Opa Caraca, ele falou Que dá pra ir no último mapa bugando Vamos terminar essa não Vamos não Então, a gente vai terminar isso aqui, cara Isso aqui não tem fim, mano Como que termina um negócio Que não tem fim, velho Mano, como assim terminar essa, velho É impossível terminar isso aqui, mano Tipo Muito impossível Ah, tá Cara Esse jogo aqui dá pra tranquilamente Você só deixar uma mão clicando Tá ligado E deitar Ou, sei lá Se tiver um auto-click Alguma coisa assim Tu deixa e vai dormir, velho Porque é literalmente só isso Eu, tipo Eu pensei que era um Tower Defense mesmo Mas eu quero ver esse bug De eu ir no bagulho 110 Tem missão nesse game Que, tipo Wave 50 Tu ganha mais damage Se não me engano Uau Isso é legal Só que eu quero saber Como é que, tipo Como é que é o bagulho De entrar no negócio 110 Qual é desse bug De entrar no bagulho Level 110, tá ligado Então eu vou ficar upando aqui Até pegar, sei lá O level 10, tá ligado Ah, não tem requisito nenhum É só bugar Legal Tá, mas eu vou ficar upando aqui Até pegar o level 10 Porque eu quero tentar pegar Um personagem novo Falta bem pouco Então dá pra pegar Aê, pronto Finalmente level 10 Vamos ver agora Como é que vai ser Pra fazer esse tal do bug aí Vamos teleportar Será que eu devo teleportar pro... Tá, bora perder Tá, beleza Então de vez Só tem que perder, né Demorou Tem alguém atacando ali, mano Ah, tem um cara atacando Ele não tá deixando a gente perder Não, não Vamos perder, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos perder mesmo, velho Não ganhe sem não Vamos deixar, deixa perder Bem dane-se mesmo Vamos ver aqui Será que se perder Eu ganho o que? Eu ganho mais alguma coisa Um bônus? Qualquer coisa Porque, bom E até o level 50 Não vai rolar Leva mal não, mano Mas demora... Nossa Eles teleportaram tudo Aqui na minha frente Acabei de ver Quanto tem de vida esse bagulho? Mostra a vida? Será que mostra? Deixa eu derrotar só um Não, nem mostrou a vida Ah, beleza Você perdeu Você pode voltar ao lobby Eu vou esperar o intervalo Tá, beleza Vamos voltar pro lobby Eu não entendi o que deu Depois que eu perdi Não vi nada Não apareceu nenhum bônus, tá ligado Não sei se é porque Eu fui lagado do nada Ou se apareceu algum bônus Eu nem percebi Que bom, tem a chance de ser isso Ah, eu acho que eu peguei gema Bom, agora eu posso fazer isso aqui Então, calma aí Eu posso vir aqui Não Ah, já foi, já Então é isso Que? 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 Ele roletou Mas não roletou Hã? Qual o sentido? Mas é uma sakura A sakura é a mais horrível, né? Pelo que eu percebi A sakura é o mais tenebroso de ruim Pelo que eu percebi Nossa Ai, veio três sakura Na dúvida veio três A última vez, né? Cara, acho que a sakura é a mais horrível, né? Eu só peguei ela Opa, veio o Kakashi Ele é o mais raro, não? Ele é o mais raro Ah, não O mais raro é o Madara Ele é o segundo mais raro Caraca Bom, agora foi bem Ah, veio o Naruto e duas sakuras Bom, já sei que o meu time vai ser Kakashi, Naruto e Sasuke Pelo que eu percebi Acho que eu peguei um Sasuke também Deixa eu ver Aqui, Kakashi Não, eu não peguei o Sasuke Tá, então é Kakashi e Naruto Nossa, a sakura é horrível mesmo Meu Deus do céu Ela é muito ruim Bom, mas agora o meu básico já ficou em 187 Deixa eu ver Cadê os meninos que falaram pra mim do bug? Eles falaram que eu só preciso de ter um amigo level 110, mano Aí ele tá Ué, ué, hã? Cadê o humano? O humano level 6, sei lá, vem não sei quanto Meu Deus, quanta pessoa Caraca Oh, level 10 e pouco Level 417 Tinha um cara que tinha a cabeça do Chainsaw Me Ele é level 600 e pouco Mas onde que ele foi parar? Cara, como que esse cara é tão idêntico com o Chainsaw Me? Não é possível, velho Ele é level 16, cadê ele aqui? Esse cara? É ele? Cara, o personagem dele não é o Chainsaw Me Como que ele é o Chainsaw Me aqui no jogo? Nossa, vocês estão tentando organizar algo Mas tá dando muito errado Tá, entra Ué Quer, não entra? É pra entrar ou não é pra entrar? Ué, como é que faz esse book? Eu não tô entendendo, mano Tá, todo mundo saiu, beleza E agora? Quem tem Jujutsu, tá Beleza, ele colocou Jujutsu Agora eu posso entrar? Ah, tá, vai, vamos lá Cara, como é que faz esse book? Eu não entendi até agora Aí, pronto, o cara foi Pronto, entrei Ah, tá, entendi Aí depois de eu entrar ele vai colocar Jujutsu Aí tipo, agora ele vai colocar Jujutsu e eu vou ir, né É, isso mesmo Level 110 Sério mesmo? Tipo, eu vou teleportar em 8 segundos E vou vir pro level, pra um bagulho level 110 Tipo, é tão simples assim Fazer isso Cara, eu vou upar assim Se isso funcionou Caraca, eu vou upar isso aqui, ó Tipo, mesmo que eu não dê dano Vai upar muito rápido Muito provável Caraca Adorei Já comecei com o pé direito no jogo Escovi um glitch Ah, provavelmente eles saem dali, né E eles devem ter, tipo, muita vida E um mapa é muito escuro Beleza Eles saem daqui Muito provável Será que cada wave eu vou ganhar muito XP? Cara, isso é a questão agora Eles devem sair daqui Deve ter muita vida Muito provável Level 110, mano 10 vezes mais forte do que É pra eu tá tentando derrotar, tá ligado? Não, tem 160 Beleza Bom, eu tô dando um daninho já Ah, eu não ganhei nada de XP, véi É a mesma coisa Pô, deu 4 XP Literalmente, deu a mesma coisa de XP Será que é porque eu não tô dando muito dano? Muito provável Deu 12, agora XP Ah, eu tô ganhando bastante até Mas não é tanto quanto eu pensei que eu ganharia Pô, eu pensei que eu ia ganhar muito mais, véi Ah, não dá tanto XP, não E pelo que o cara falou na wave 10 Tipo, wave 10, 20 Essas coisas Os inimigos já vêm tipo Com uns 10k de vida e tal Então Eu nem tô conseguindo dar dano Porque tem muita pessoa atacando Então, sei lá Acho que eu não vou ganhar tanta coisa assim Tipo, eu não vou conseguir chegar tão, tão longe De ganhar XP pra caramba Porque Não ganha tanto XP Eu pensei que ganhava É, ganhei 32 agora Tá Agora eu ganhei bastante até Tipo, pô Eu peguei Peguei bastante até Foi 32 XP Mas não dá tanto quanto eu pensei que seria, não Eu pensei que tipo Eu ia passar uma wave E eu já ia upar tipo uns 10 níveis Porque eu tô num bagulho 110 Não era pra me tá aqui, né Não muda nada então Entre tá no 110 e tá num 10 Só muda que no 10 eu consigo mais Ah É De 64 XP Tá, muda um pouco, véi Muda, muda um pouco Muda relativamente um pouco Achei legal esse jogo O mapa de Jutsis também é bem bonitinho Tipo, o jogo em si é bem bonitinho Ele é um Tower Defense Só que bem diferente Porque você é a própria tipo unidade, tá ligado Qual foi a wave mais alta aqui? 101 Caraca Tipo, você é a própria unidade Você não tem tipo Quem vai proteger a torre, tá ligado É você mesmo que protege É legal até E os bonequinhos eles servem como tipo Sei lá, só um boost, eu diria Literalmente Só tipo um boostzinho de ataque Eles não servem como ajuda pra atacar Nem nada Literalmente eles são só boosts de ataque Legal É um Tower Defense diferente De todos que eu já joguei